Eu tô aqui com o Robson José Francisco, mostra eles pra mim, por favor. O Robson José Francisco e o Benito Martins da Silva. Benito, Benitão, nosso ouvinte de todos os dias. É isso, né, Benito? Tudo bem? Bom dia pra vocês. Bom dia, Gomilho, bom dia a todos aí. Sou ouvinte diário, às vezes eu não mando mensagem, mas eu tô ouvindo vocês lá. É um prazer vir aqui falar um pouco de Narcóticos Anônimos, que vem me ajudando a salvar a minha vida aí desde 2016. Benito, se você se sentir à vontade, eu vou pedir pra que você conte um pouco da sua experiência e como é que começou todo esse seu problema com as drogas e a partir de que momento que deu o clique que você chegou e falou eu preciso de ajuda? Primeiramente, falar um pouquinho sobre Narcóticos Anônimos, o que é. É uma irmandade de homens e mulheres onde a droga se tornou um problema, né? Então, é troca de experiências e partilhas que a gente vem se mantendo limpo, que a gente fala, né, sem o uso de drogas. Aconteceu em 2016 aí, o dia que eu sumi. Eu virei à noite usando, nem minha esposa, ninguém sabia onde eu estava. E quando eu voltei pra casa, ela já tinha convencido até meu pai a me internar. Graças à minha sogra, num momento lá, que interviu por mim, eu falei que ia procurar Narcóticos Anônimos, porque eu não sabia o que que era. E ela interviu por mim lá, né, aquele domingo. E desde 2016 eu me ingressei e tô aí. A caminhada não é fácil. A gente demora pra admitir que perdeu pro uso compulsivo da droga. Eu relutava, não, tenho controle, tenho controle, tenho controle. Não tenho controle. Some, você some, não dá notícia pra sua família, deixa preocupado. Esposa, filho, pai, sogra, cunhado, irmãos. E nesse dia eu vi que eu perdi. Como é que você conheceu a droga? Foi curiosidade? Foi curiosidade. Acho que a maioria das pessoas, né? A maioria começa por curiosidade. E no início era gostoso, né, usava final de semana só, não usava todo dia. E aí depois ela foi se agravando. Ela começou a progredir na minha vida sem eu perceber. E quando eu vi já era tarde, eu já tinha perdido o controle. E a pessoa não vê de fato? Não, não vê, ela não percebe. Porque ela é uma doença... A doença de adicção que a gente fala é uma doença espiritual, física e psicológica. O que acontece? A compulsão, você começa um, não basta. É uma, é pouco que mil, não basta, a gente fala. Então a gente usou a primeira, a gente vai querer usar mais, mais, mais. A compulsão é muito grande. E é insano que às vezes você não quer usar. No seu subconsciente você não quer usar, mas você... A compulsão é tão grande que você continua usando mesmo sem ter vontade. E você, Robson, como é que você... Obrigado pela presença, um bom dia, um bom fim de semana desde já pra você. E como é que você... Também foi a questão da curiosidade? Eu acredito que a maioria das pessoas entra por... Ah, deixa eu experimentar pra ver como é que é isso. Como é que foi a tua experiência? Sim, bom dia. Eu também foi por curiosidade, né? Eu experimentei no início, foi mil maravilhas, né? E depois, com o decorrer do tempo, né? Aí a droga acabou me usando, né? E pra conseguir droga a gente não mede esforços, a gente mente, a gente faz um monte de trapaça, apronta um monte de coisas erradas, né? E foi igual o Benito falou, né? Que nem o companheiro falou, a gente perde o controle, né? Perde o controle. E eu fiquei por muito tempo da minha vida nessa... Nesse... Nesse... Nesse auto-engano, né? Achando que sozinho eu ia conseguir algum dia, que eu ia encontrar alguma fórmula mágica, que eu parasse de usar quando eu queria, a minha família, as pessoas que me conheciam, falavam que eu tinha um problema, que eu tinha que ser internado, que eu precisava ir pra igreja, que eu precisava ir pra procurar um tratamento, né? E eu falava que não, eu não tenho problema, eu paro a hora que eu quiser. Eu sempre usei desse argumento, né? E até um dia que eu não aguentei mais, né? E pedi ajuda, porque tudo pra mim já tava se fechando, né? Minha família já não aguentava mais, não me queria em casa, não tinha mais emprego, né? Não queria trabalhar, só queria usar, beber e a sair da minha vida. E graças a Deus, né? Deus teve misericórdia de mim, que me deu um despertar que já não dava mais pra mim. Aí eu fui, pedi ajuda e conheci Narcóticos Anônimos. Quando eu cheguei lá, me falaram que sempre tinha uma saída, se eu quisesse, né? Sabe? Se eu quisesse, a única pessoa que realmente poderia me ajudar seria eu mesmo. No sentido de continuar voltando nas reuniões, né? E foi assim que eu conheci, foi assim que eu tô até lá hoje. Até hoje, né? Já fazem 12 anos que eu frequento Narcóticos Anônimos, né? Antigamente, eu era, tipo assim, um zé ninguém, né? Que nem eu acabei de falar. Usei muita droga, fiz a família minha sofrer. Muita gente sofreu por causa do meu uso de droga, principalmente eu mesmo, né? E hoje, né? Hoje eu tenho muita gratidão ao programa de Narcóticos Anônimos, aos companheiros que eu encontrei lá dentro, né? Que lá é uma família, né? Assim, pessoas que a gente nunca se viu na rua. Algumas a gente até já chegou a usar droga junto na rua, assim, né? Mas lá dentro é um programa de 12 passos, é um programa que a gente encontra amigos de verdade, sabe? A gente diz que a principal chave da recuperação é o pedido de ajuda, né? Assim, quando a gente está com alguma certa dificuldade, com vontade de usar droga, alguma coisa, a gente liga para um companheiro que frequenta Narcóticos Anônimos, a gente vai numa reunião, e é o que está ajudando a minha vida hoje, sabe? Hoje eu creio que eu sou um membro produtivo da sociedade, né? Sabe? Porque antigamente eu não tinha vontade de trabalhar, não, né? Já fazem 12 anos que eu estou lá dentro, sabe? De Narcóticos Anônimos. Virava um zumbi mesmo, né? É, realmente eu era um zumbi, sabe? E ainda, a vontade ainda existe? Existe, Gomide. É uma... Como vão dizer, eu sou portador de duas doenças incuráveis e fatais, que é a diabetes e a adicção. Vontade vem, mas passa. A gente tem que usar das ferramentas que é disponibilizado para nós no programa Narcóticos Anônimos. É um programa muito barato. É de graça. Basta a pessoa querer. Então, tudo que a gente faz é sugerido, nada é imposto. E talvez aí seja o preço, né? A pessoa querer, de fato. Querer. Porque deve ser uma coisa complicada de você lutar contra uma compulsão, contra um vício, contra uma doença, contra um... Talvez esse seja o preço. Você falou que o tratamento é de graça, e é mesmo, porque a reunião é de graça, acontece. Mas talvez o preço que a pessoa paga é muito caro, que é a decisão de eu vou buscar ajuda, né? Talvez isso é que pese na decisão da pessoa, né? E é. São 20... Cada 24 horas que a gente luta, né? E se não der 24 horas, é cada hora, cada 5 minutos, cada 1 minuto, 30 segundos. É o que a gente faz. Mas é assim que a gente nos mantemos limpos aí. Graças a Deus e Narcóticos Anônimos. Sim. Não tem a maior... Nem dúvida disso. Existe a vontade ainda, Robson? Sim. Eu preciso... Sim. A gente... Que nem a gente... Eu, no meu caso, né? Eu vou fazer 52 anos, né? Então, foi praticamente mais de 25 anos no uso de droga, né? Não é assim... É... A gente sonha com droga, sabe? É... A gente... Vê as pessoas usando. Mas hoje eu, né? Falando de mim, sabe? É... Hoje eu já não culpo mais as pessoas, os lugares, sabe? É... As coisas ao meu redor pelo uso de droga. Eu sei que eu sou responsável pela minha recuperação, né? Que eu preciso frequentar Narcóticos Anônimos, né? Que eu preciso da ajuda das pessoas que frequentam lá, que estão lá, do programa que é gratuito, né? É... Se eu virar as costas para Narcóticos Anônimos, eu tenho certeza que eu vou voltar e vou voltar para um lugar bem pior da onde que eu parei, né? Por caso que... É... A gente vê, sabe? É... É difícil parar de usar droga. Não é fácil. Que nem você falou agora de pouco, né? É uma decisão que a própria pessoa tem que tomar. Ah, às vezes o pai, a família quer ajudar, sabe? Quer internar, quer levar para Narcóticos Anônimos, sabe? É... Mas a pessoa fica relutando. É... Acha que ela não tem problema, que nem eu disse no início da entrevista, né? Eu achava que eu não tinha problema. E demorou muito tempo, né? Demorou muito tempo para mim tomar essa decisão. E hoje, né? Eu hoje... É... Eu sinto vontade, sabe? Eu vejo as pessoas bebendo, usando, sabe? Varando à noite, né? Eu queria, né? Mas eu não posso. Eu não posso, sabe? Hoje, que nem eu disse, eu sou um membro produtivo da sociedade, tenho uma família, né? Então, se eu voltar ao uso de droga de novo, talvez eu não consiga voltar mais para Narcóticos Anônimos. É, meu pai, ele no alto da sua sexta série, e meu pai era uma pessoa muito inteligente. Ele não era uma pessoa letrada, mas ele era uma pessoa inteligente. Meu pai faleceu. Tá aqui, a água eu passo para eles, por favor, Pudim. Pudim, tá aqui no estúdio. Eu vou servir água para os nossos convidados. Benito, por favor. E o Robson também. Obrigado, Pudim. Pudim, volta agora lá para a Central Técnica. Obrigado. Para a gente continuar o nosso papo aqui. No alto da inteligência de sexta série do meu pai, que não era uma pessoa letrada, mas que era uma pessoa vivida, e a vida ensinou muito para o meu pai, e graças a Deus ele passou um pouco nesse conhecimento para mim e para os meus irmãos, ele sempre falou duas coisas que meu pai falava, sempre falou para a gente que me deu um norte na vida. Primeiro, fez, assume. Pai de três meninos, né? Adolescentes, aquele negócio tal de vou sair com menina e tal, eu falo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Só que se fizer, vai assumir. É uma coisa que meu pai sempre falou, você vai assumir. E outra coisa que meu pai falava é o seguinte, droga, não experimente. Porque se experimentar e gostar, é difícil de sair. É isso mesmo, Benito? É. Hoje, no seu conhecimento, na sua vivência, você concorda com o meu pai? Concordo com o seu pai, porque era o que o meu pai e minha mãe diziam. Só que é assim, Gomide. A turma fala assim, a droga é ruim. Não, não é ruim. Se ela fosse ruim, ninguém usava. Sim. É um prazer inimaginável o que a gente sente quando usa. Mas também o que ela destrói, a proporção é bem maior. Então, isso é fato. Eu sou da geração sua, acho que a gente regula mais ou menos as idades. E meu pai e minha mãe sempre falavam. É difícil. Infelizmente, eu perdi um irmão caçula para droga. Ele foi assassinado por uma pedra de craque. E mesmo assim, eu usando, para mim, está tudo legal. Não, eu paro a hora que eu quero. E não é. Não para. Na hora que você perde o controle, que a adicção começa a dar sinais. Ela dá sinais e você não vê. Eu parei com a bebida faz 12 anos. Nos últimos anos de adicção de uso de drogas ilícitas, o álcool é lícito e as outras são ilícitas, eu não bebia mais álcool. Sim. Então, é difícil, é muito difícil. Porque eu falei assim, eu vou parar. E não para. Ela dominou de uma tal forma a minha vida que eu vivia para usar. Eu só não roubei e prostituí, mas mentir, enganar, isso é fato. Isso faz com que a gente tenha essas atitudes. Por mais que eu fui criado e você fizer, você assume. Eu crio meus filhos assim. Tudo que vocês fizerem, vocês assumem. Não deixe ninguém assumir a sua culpa. Mas, na hora que você está usando, você esquece tudo isso. Você esquece. Você esquece do mundo. A única coisa que você quer é continuar usando sem ninguém te ver. Você some. Você some. A mulher minha já correu atrás de mim, de carro. Eu saí disparado, sumi dela. Já fui me procurar no ML. ML, cara, é umas coisas que eu vejo hoje que, pô, arrepende muito do que eu fiz. Mas eu não posso mudar o passado. A partir da hora que eu encontrei Narcódias Anônidas, lá me perguntaram o que eu queria para a minha vida para frente. Não o que eu fiz, o que eu usei, o que eu tinha. Não. O que você quer? Você quer viver limpo? Você quer recuperar? Continua voltando. Cada reunião é importante. E desde 2016, cara, são sete anos e alguns meses, é isso que eu continuo voltando Narcódias Anônimas. Bom, eu quis dar essa introdução na entrevista para mostrar que o problema não é brincadeira. De que o problema de droga não é brincadeira. Nós estamos aqui com duas pessoas que frequentam os Narcódias Anônimas, que assumidamente tiveram problemas com drogas. E eles, até agora, mostraram a dificuldade em reconhecer e sair das drogas a partir do momento que você entra. Vamos falar, então, agora, exclusivamente dos Narcóticos Anônimos, deixando um pouco a experiência pessoal de vocês dois, antes dos Narcóticos Anônimos um pouquinho de lado. Eu estou com um problema com drogas. Tá bom, assumi. Eu preciso de ajuda. O que que eu faço e o que que eu vou encontrar no primeiro de quando eu entrar na reunião? Você vai ser abordado por um companheiro que vai te explicar como que funciona a reunião. Ninguém vai perguntar o que você fez, o que você usou. Só vai perguntar o que você quer. Você quer viver numa vida limpa, sem uso de drogas? Vai sentar na nossa reunião. Nós vamos falar que ele é o recém-chegado, porque o propósito primordial de Narcóticos Anônimos é levar a mensagem a dito que ainda sofre. Ou seja, para aquele que não conhece Narcóticos Anônimos, quando vem uma pessoa, essa pessoa se torna a pessoa mais importante na reunião. Essa pessoa vai ser tratada da melhor forma possível. Não só naquela reunião, em todas. Assim como eu sou tratado, o Robson é tratado, todos os membros. Então, vamos acolher, vamos conversar com ela, explicar como funciona ali da nossa terceira tradição, que é para ver se a pessoa quer se ingressar em Narcóticos Anônimos. Não é obrigado a se ingressar. Tem pessoas que vão frequentando reuniões e na hora que acham que deve se ingressar, se ingressam e se tornam um membro de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é anônimo, mas não secreto. Então, qualquer pessoa pode ir lá conhecer a nossa reunião. Eu trouxe aqui um texto básico para você, que é em cima dessa literatura que nós nos mantemos limpos, que nós temos as tradições e os passos. Tradições para manter a eficiência dos grupos e os passos para os membros. São tudo sugestões. E no final aqui dessa sexta edição, nós temos vários depoimentos de pessoas do mundo inteiro. Eu vou deixar o presente aqui para você, Gomito. Obrigado. E nós temos muita literatura. Nós temos... Mostra aqui, por favor, Podi. Mostra aqui o livro. Isso aqui é meio que uma... É o norte de vocês. É o norte, o norte. Exatamente. Exatamente. Está aqui, então, esse livro dos Narcóticos Anônimos. É uma... Claro que eu não frequento as reuniões. Gostaria muito de conhecer um dia para ver como é que é a reunião, porque eu tenho curiosidade, até como repórter eu tenho curiosidade, mas é conhecimento, né? E meu pai falava também, falava o seguinte, podem te tirar até a tua cueca. O teu conhecimento nunca vão te tirar. Sim, sem dúvida. É uma leitura que eu vou fazer e agradeço pelo presente. Então, Narcóticos Anônimos é estruturada, começa, é mantida pelos membros. Esse ano vai fazer 70 anos no mundo. Agora, a data precisa a gente ficar... Gera controvérsias, mas vai ser em outubro. 70 anos no mundo. Ela foi criada da Co-Irmandade de Alcoólicos Anônimos, porque tinha pessoas que usavam as drogas ilícitas, não se identificavam como alcoólicos anônimos. E aí foi criada essa Irmandade Paralela, que a literatura é muito rica. A gente tem o texto básico, que é o nosso norte, nós temos folhetos informativos, temos literatura para o serviço de Narcóticos Anônimos. É tudo feito por membros, não tem pessoas de fora que não sejam membros. Então, temos o serviço que o Robson aqui hoje está como coordenador, que é o RP. Temos o serviço que é o HI, que é hospitais e instituições, que leva a mensagem às clínicas penitenciárias, clínicas de recuperação e clínicas psiquiátricas. Temos os eventos que são feitos, temos a linha de ajuda, que hoje é o 132, o nosso número. Qualquer pessoa que precisar saber onde tem uma reunião em qualquer cidade do Brasil, é só ligar no 132 e a pessoa do outro lado vai acolher, vai informar onde tem reunião e o horário de reunião. Telefone 132. 132. Hoje é nacional. Era um 0800 que se transformou num 132. Quer dizer, é só ligar e... É gratuito e não precisa se identificar nada. Quantos grupos de Narcóticos Anônimos existem em Limeira hoje, Robson? E eles são interligados entre eles? Há uma irmandade entre vocês ou são grupos separados? Sim. Aqui em Limeira, temos nove grupos de Narcóticos Anônimos. Sendo que tem vários bairros, na Vista Alegre tem um, na Boa Vista tem outro. Lá no Ojeada, lá no Ojeada, sabe? Naquele bairro Ojeada. No Céu. No Céu. Tem um outro grupo. E a gente está no Ibirapuera. A gente conseguiu um espaço lá onde estava abandonado lá e, que nem o Gomide falou, a gente é autossustentável, né? E a gente não aceita contribuições de fora, a gente não tem vínculo com nenhuma outra instituição. E com os próprios recursos que a gente arrecada, a gente reformou aquele espaço que foi tipo emprestado para a gente. E a gente está ali no Ibirapuera. Esses recursos vêm de que forma? Doação entre vocês mesmos? Ações que vocês realizam? Isso. São doações. Nós temos a nossa sétima tradição que diz que todo grupo de Narcóticos tem que ser autossustentável. A gente recusa a contribuição de fora. Então, é só os membros que contribuem. De que forma? Dinheiro, porque infelizmente nós estamos num mundo capitalista, necessita de dinheiro. Então, nós somos, como o Robson falou, nove grupos na cidade. Nós temos um centro de serviço diária, que é o nosso CSA, que hoje se chama Nova Caipira. Então, todos os grupos de Limeira, e tinha um em Ibirapuera, que infelizmente, por falta de frequência de membros, acabou fechando, é desse CSA. Então, nós temos em Piracicaba, ou trilha Piracicabana, ali em Nova Odessa e Americana, o Bandeirantes, Rio Claro, para lá, o Anhanguera. E são organizados dessa forma. Então, temos reuniões de grupo todo dia na cidade, de segunda a segunda, tem reunião de manhã, tem reunião à tarde e a maioria à noite. Esse CSA é feito de que, para que foi formado? É o centro de serviço diário. Então, a gente cuida da cidade de Limeira, dos grupos. Todos os grupos, temos uma reunião a cada 45 dias, que vai falar como que está o grupo, qual a frequência de membro, quantos recém-chegados teve. Aí tem o subcomitê de HI, vai passar quantos painéis foram feitos em presídio, clínicas, para a gente estar interligado. Isso aí a gente passa para o regional, que hoje é o Rau Brasil, e depois a gente passa para o mundial. Então, é assim, é tudo organizado e tudo mantido. Não é uma coisa solta, é uma estrutura. Não, é uma estrutura de serviço. É bem feita e mundialmente. Sim, nós temos uma literatura que chamamos 12 conceitos para serviços narcóticos anônimos. Então, para quê? Para não que seja feita a minha vontade, Inédio Robson. Então, nós temos uma consciência coletiva, qualquer tipo de serviço e no grupo, de qual a melhor forma de fazer. Qual a melhor forma de levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Qual a melhor forma de levar a mensagem ao público. Porque se eu colocar a minha vontade, a dele aqui, a gente vai brigar e não vai chegar em lugar nenhum. E o barato do narcóticos anônimos é isso. É a gente discutir e depois chegar no consenso e levar a melhor forma, tanto para o adicto que sofre, como para o público. E não é adicto. Então, é organizado. Tem uma organização, é organizado o próprio meio. Então, é doação. A gente não tem vínculo com ninguém. Então, todos os prédios, todos os locais que são cedidos, igreja, casa de apoio, Romeiro, prédio municipal, todos nós fazemos questões de pagar um aluguel. Nem que seja com produto de limpeza, um valor simbólico. Para lá na frente, ninguém fala, ó, eu ajudei vocês. Não, não tem essa. Até para o próprio membro que faz painel, a gente faz o reembolso, quem usou o transporte para fazer o painel. Então, tem o reembolso. Por quê? Você tem gasto de gasolina, você tem gasto com impressões. Então, é tudo para não vincular mesmo, para não ter esse problema de depois, lá na frente, a pessoa jogar na cara. Ah, eu fiz isso. Não. Todos mesmo fazendo boa vontade, mas sempre a gente não cria esse vínculo, nem com política, nem com polícia, nem com ninguém. Com ninguém, gente. Essa é a nossa sexta tradição. Nós somos a educadora, esse é a Educadora de Manhã. Eu sou o Carlos Gomid e eu estou conversando com o Benito e o Robson, aqui dos Narcóticos Anônimos. Eu vou falar aqui dois testemunhos que a gente recebeu, sem falar nome, tá? Para não me expor ninguém, enfim, a intenção não é essa, né? Eu acho que para vocês também a intenção não é essa, né? Oi, Gomid, bom dia. Tudo que eles estão falando aí é verdade, eu passei por isso também. Fui usuária de crack, uma mulher falando, tá? Fui usuária de crack, mas graças a Deus eu estou liberta hoje. Tudo que eu fazia, todo o dinheirinho que eu ganhava era para isso. Mas graças a Deus, hoje eu estou liberta. E olha, eu comecei a usar, eu já era de idade, já não era mais novinha. Para dizer, eu não tenho noção, já era de idade, hoje eu tenho 66 anos e graças a Deus eu agradeço. Esse Deus maravilhoso por ter olhado por mim e por ter estendido as mãos. E uma outra pessoa aqui dizendo que o avô participou muitos anos dos Narcóticos Anônimos e que ele ajudou muito, eu não sei se é Narcóticos ou se é Alcólicos Anônimos, porque ele falou aqui que ele nunca mais, essa pessoa falou que nunca mais o avô dele bebeu. E aí, vocês disseram que não há nenhum tipo de vínculo com religião, com igreja, e eu tenho essa... o Benito me conhece, ele sabe que eu tenho esse respeito muito grande por todas as religiões, por todas as fés, por todas as crenças. E a gente divulga tudo aqui, desde matrizes africanas até o protestante mais ferrenho. Mas a religião fora dos Narcóticos Anônimos, a religião ajuda, isso não dá para negar de que a religião é uma base, de que a pessoa precisa para também, com o auxílio dos Narcóticos Anônimos evidentemente, mas por fora a religião ajuda e muito nessa recuperação. Sim. O que vocês ouvem de testemunhos nas reuniões? Sim. O Programa de Narcóticos Anônimos, ele é de 12 passos, né? Quando a gente chega lá pela primeira vez, assim, a gente chega completamente falido, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente. Resumindo, chega, desculpa o termo da palavra, regaçado, né? Então, a gente chega lá e com o decorrer do tempo, 12 passos é tipo uma escada, né? A gente chega no primeiro degrau, é onde que a gente pede ajuda, né? A gente admite que a gente tem um problema com droga, que a gente precisa de ajuda. Aí, no segundo passo, a gente já viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver a sanidade, né? Porque a gente pode melhorar. Então, a partir daí, a gente já começa a acreditar num Deus, né? Que Deus tem um propósito na vida da gente. Lá, a gente não usa o termo, assim, de Deus, né? De religião. A gente usa um termo que diz um poder superior maior do que nós, né? Que possa... Porque cada um pode acreditar em um Deus. Sim. Cada um tem uma crença e um Deus pode enxergar Deus de uma forma. Deus pode ter várias caras para as pessoas e não há problema nenhum, né? Porque a pessoa não acredita no mesmo Deus que eu, que eu não vou deixar de amá-la. Sim, sim. Aliás, se eu sou cristão e sou cristão, o primeiro mandamento de Cristo é amar a Deus como acima de todas e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é um ser supremo. Independente de que Deus seja, qual a cara, se é preto, se é branco, se é amarelo, mas é um Deus, é um ser supremo. E sobre religião, a gente acredita num poder maior do que a gente e tem fé, né? Sabe? Tem fé que a gente consegue. E se a gente chegar lá sem a fé, os companheiros que estão lá há mais tempo do que a gente já, eles emprestam um pouquinho da esperança deles, da fé deles e é assim que funciona. São sete, ó. Pois não, Benito. E até os ateus diagnósticos podem se recuperar, porque eles se apoiam na força maior. Sim. Então, independente, eu tenho minha religião, o Robson tem a dele, qualquer pessoa tendo ou não tendo religião vai ser bem acolhido nas quadras anônimas, se não tem a dúvida. A entrada, o motivo para a entrada na droga, o que vocês vão me testemunizar? Eu entrei na droga por causa disso. Claro que é a curiosidade, mas às vezes a pessoa se sente, ela não tem uma base familiar, ela está desempregada, ela se sente uma pessoa fraca. Qual que é o motivo que vocês mais identificam como o gatilho para que a pessoa tenha essa curiosidade para experimentar a droga? É que nem você disse, Gomid, eu creio que a maioria das pessoas que tem problema com droga ou acham que não tem problema com droga, é por curiosidade, ela entra por curiosidade e é amor à primeira vista. Hoje, que nem eu disse, faz 12 anos que eu estou limpo, 12 anos e alguns dias, mas não garanto o dia de amanhã. É só por hoje? É só por hoje. É só por hoje. Mas o seu hoje dura 12 anos, né? Sim. Geralmente, existe uma droga que vende no supermercado, né? Que a gente está falando. Para a gente, de narcóticos anônimos, álcool também é droga, né? Então, dentro do supermercado, vende álcool. E, então, geralmente as pessoas começam no uso de droga, né? Com bebida e depois vai mistura tudo, né? Vira, que nem a gente fala, total flex. As pessoas que usam droga e bebem junto, né? É complicado para falar para você, sabe? Mas, narcóticos anônimos é um lugar que salva vidas, é um lugar onde as pessoas encontram esperança, sabe? De dias melhores, né? E é o que está funcionando na minha vida, Gomito, sabe? Você está há 12 anos e o Benito há 7, desde 2017, 2016, que você disse. Esses 12 passos, eles têm um período e, a partir daí, vocês continuam frequentando. Como é que funciona essa questão dos 12 passos? A pessoa entra, ela já vai dar o primeiro passo. Quais são os outros 11 passos? E eles duram quanto tempo? O primeiro passo é se render, né? A gente faz o primeiro passo sem saber. É a hora que a gente admite que a gente perdeu o uso de drogas. Esse já é o primeiro passo para você. É o primeiro passo. A gente faz sem saber. Eu mesmo fiz sem saber que era um passo. E os outros, a gente não tem um período. A gente, conforme vai frequentando as reuniões narcóticas anônidas e vai entendendo melhor como funciona, a gente vai trabalhando. Então, que nem o Robson já falou o segundo passo. Viemos acreditar que um poder maior que nós poderia devolver a sanidade. Essa entrega, para mim, esse primeiro passo eu fiz sem saber. O segundo não é difícil, porque eu venho de uma família religiosa. Minha mãe sempre estava com ela nas igrejas. Então, acreditar que existe um poder, para mim, não foi tão difícil. Mas tem companheiros que levam um tempo maior para acreditar. E aí nós temos três, que é decidirmos entregar a nossa vontade, a nossa vida ao cuidado de Deus, da forma que cada um compreende. Aí nós fazemos o quarto, fazemos um profundo e destemido inventário. O que é isso aí? É a gente pegar e debruçar e fazer o inventário da nossa vida. O que a gente fez de bom e de ruim? O que a gente levou a gente a experimentar? Ou quem recaiu, recaí? Por que eu roubei? Por que eu menti para aquela pessoa? Por que eu tratei mal? É cortar na pele. É. Esse é o passo, eu acho que é o mais difícil. Exatamente. Talvez seja o mais difícil, porque está cortando na pele. Você vai ter que... Ali colocando no... É papel mesmo? Escreve como é? Isso, escreve. E você tem que entregar isso, não é? Então, nós conversamos... A gente tem o apadrinhamento. Então, nós conversamos com o padrinho. Isso aqui é sugerido fazer com o padrinho. Então, o padrinho ajuda você a fazer, a trabalhar os passos. Mas quando chega no quarto passo, você vai ter que fazer isso sozinho. Você vai ter que lembrar. E a parte pior é depois você falar com o seu padrinho, que tem muitas ressalvas, reservas que a gente fala, que a gente começa a escrever, aí começa a machucar, a gente... Para. O que acontece do adicto? Fugir, cara. Ninguém quer sentir dor. Por que a gente usava droga? Para não sentir dor. Então, qualquer coisa na sociedade que causava dor, a gente queria anestesiar. Então, na hora que chega esse quarto passo, que é o mais difícil, que eu acho, e acho que 99% dos companheiros narcóticos e anônimos, eu acho que é o mais difícil. Aí depois a gente tem, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, que é a parte que a gente tem que falar, ó, fiz isso, isso me levou a fazer aquilo, que é... Aí começa a sangrar. Aí você vai ver a dor de verdade. E aí tem, prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter. Sétimo, humildemente pedimos a Ele que removesse todos os defeitos. Oitavo, fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicados e nos dispusemos a fazer a reparação a todas elas ou a maioria que a gente consegue. Às vezes tem pessoas que já morreram, já mudaram, a gente não consegue fazer reparação. Depois que nós, o nono, fizemos reparações diretas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo se torna inviável. Dez, continuamos fazendo o inventário pessoal. Porque nós fazemos a primeira vez o inventário no quarto passo, mas no décimo a gente tem que continuar fazendo. Porque senão a gente se acomoda de novo e quer anestesiar, não quer mexer. E é bom, às vezes, a gente ficar cutucando algumas feridas para a gente se tornar mais forte e não voltar a fazer aquilo lá. E lembrar que ela está lá. Lembrar que ela está lá. Sempre isso. Depois procuramos, através de prece e meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus da maneira que nós compreendemos. Rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós. O que é isso? Entregar para ele. O que o senhor quer? O que esse poder maior quer que a gente faça? É no tempo dele, não no meu. Todas as vezes que eu fiz da minha forma, no meu tempo, deu errado. Deu errado. E aí o décimo segundo passo é, tendo experimentado no despertar espiritual como resultado desse espaço, procuramos levar a mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Ou seja, a gente está começando, a gente está vivendo limpo. A gente realmente entendeu o que é viver limpo. A gente leva essa mensagem para o outro adicto e fala, poeira, tem jeito. Vamos para lá que você vai, você pode ficar igual eu. Você pode melhorar. Você pode ficar até melhor aqui. Só você se dá uma chance. Dentro daquilo que vocês podem, que vocês querem falar, conte um pouquinho da experiência desse quarto passo na vida de vocês. Como é que foi? Porque eu acho que não é, os três primeiros passos, eles não são tão difíceis e não são tão longos. Mas aí, quando você se vê de frente com uma folha de papel, que você precisa escrever, colocar no papel mesmo aquilo que você fez, o inventário da tua vida, para usar o termo que o NA usa, como é que foi para vocês terem que essa experiência de, poxa vida, agora sou eu com eu e eu vou ter que colocar no papel mesmo tudo aquilo que eu fiz? É, esse quarto passo, né, que a gente fala de inventário, é fundamental para uma pessoa que tem o uso de droga, sabe, escrever, por causa que é tipo um negócio que é libertador, sabe, tem coisas que a gente tem vergonha de falar, coisas que aconteceram. E a gente fazendo esse quarto passo e depois a gente falando com uma outra pessoa que frequenta Narcóticos Anônimos, que esteja mais tempo dentro de Narcóticos Anônimos do que a pessoa que acabou de escrever, é fundamental, sabe, para a pessoa continuar no progresso dos 12 passos. É, para mim foi fundamental. Eu descobri que eu escrevendo, eu tinha receio, tinha vergonha de contar algumas coisas e quando eu escrevi, né, com a dor no coração, com medo de... Foi libertador, sabe, eu escrevi e eu creio que foi por isso que eu continuo com esses 12 anos limpo, sabe, 12 anos, porque eu consegui admitir, contar e eu descobri, depois que eu escrevi o quarto passo, que eu tenho um problema bem antes do uso de drogas, sabe, vou contar um pouquinho da minha vida. Quando, antes do uso de drogas, né, quando eu ia para a escola, eu era adolescente, eu fui criado pela minha avó, pelo meus tios, né, e lá em casa, lá, meus tios eram tudo alcoólatra e eles não tiveram culpa, a minha família sempre deu do bom e do melhor para mim, sabe, estudo, até um certo tempo na escola eu era o melhor aluno e depois com o uso de droga, né, mas antes, né, antes de eu conhecer a droga, eu já tinha alguns sintomas de que eu não era uma pessoa perfeita, sabe, que eu não era normal, eu fazia várias coisas erradas, né, tipo, pegava coisas simples, né, que com o decorrer do tempo a droga só foi a cerejinha do bolo, sabe, e eu identifiquei isso escrevendo o quarto passo, né, tipo assim, na escola, é, pegava a caneta de uma escondida, uma borracha, né, sempre assim, aí quando eu conheci a droga foi anestesia, né, dos problemas, né, foi mil maravilhas, que a gente falou no começo, mas escrever o quarto passo é fundamental para a pessoa que queira, sabe, é, ter uma nova maneira de viver. Corta na pele, mas da mesma forma que corta e machuca, saara depois. Sim, sangra, mas depois cicatriza e a vida continua, que nem eu disse no começo, né, para mim, 12 passos é tipo uma escada, né, a gente tem que chegar no primeiro degrauzinho, que é o primeiro passo, né, segundo, terceiro, se você chegar no primeiro passo e querer pular lá para o sexto, sétimo passo, assim, direto, pode ser até que dá, mas vai ser mais trabalhoso, né, você vai sofrer muito mais do que você ir no por passo, por passo, e a hora que você chegar no décimo, segundo passo, você volta tudo de novo, sabe? E é um ciclo, né? É um ciclo, né, Benito? É um negócio que não que não acaba, né? Não, não acaba, a manutenção é diária, é, nós temos que, quando a gente se sente que vem os barulhos que a gente fala, melhor a gente correr para a sala, corre para a sala, lá você está garantido, você vai ficar mais um dia limpo. Agora, se começar a ouvir muito barulho e não procurar a chance de você recair, é muito grande, porque é o seguinte, Gomidi, o que o Robson falou é, o uso da droga é a cereja, a gente recai em diversas coisas, nos comportamentos que a gente volta a fazer quando a gente estava usando, a gente fala que é ativa, quando a gente está na ativa, a gente tem um padrão de comportamento, quando esse padrão começa a começar, a voltar na sua vida, opa, você tem que ligar a luzinha aí, procurar, vamos procurar uma ajuda, vamos no grupo, vamos ligar para um companheiro, porque a chance de você recair é muito grande. Como é que foi para você a sua experiência do quarto passo? O quarto passo. O quarto mais difícil. O quarto mais difícil. Quando foi? Você lembra? Sim, acho que foi uma coisa que marca na verdade. Foi um terceiro, eu fiz ele, mas eu não tive coragem de conversar com o meu padrinho ou com outra pessoa. Então, aquele, a primeira vez, eu arquivei ele, deixei guardado na gaveta. E tem guardado? Mas foi dolorido. Tem. Tá guardado aí. E eu tô começando a reescrever, porque agora, porque assim, eu, além de narcóticos anônios, eu tive que procurar uma terapia também. Então, hoje eu faço, eu passo por terapeuta, e agora, conversando com a terapeuta, eu consegui quebrar algumas barreiras que eu tinha. Então, agora eu acho que eu tô preparado pra conversar com outra pessoa sobre esses defeitos de caráter que eu tenho. Daí, então, eu voltei a reescrever esse quarto passo. Mas parece que tá doendo mais do que antes. Então, eu escrevo lá, às vezes eu tô... Eu lembro uma coisa de um trabalho, eu escrevo lá, depois eu chego à noite, vou juntando tudo, o que eu tenho já escrito. É... Eu acho que não tá nem na metade. Eu percebo que dói ainda. Dói, dói muito, porque eu acho que a parte mais difícil é você admitir as suas falhas pra outra pessoa. Você tem que sentar e falar. Sabe, quem... A minha esposa me dá um apoio muito grande pro narcóticos anônios. Teve esses dias aí que a companheira me mandou uma mensagem pra mim, eu tô precisando do tesoureiro aqui da região, da área, você não pode vir. Aí, minha mulher falou, quem quer? Eu falei, é fulano aqui pedindo ajuda. Você tá esperando o quê? Falou assim pra mim, no almoço de família. Você tá esperando pra responder sim? Falei, pô... Já servia a irmandade como secretário de tesoureiro, quatro anos seguidos, H.I. Aí, na pandemia, eu dei um enfoque lá na minha religião. E depois ela falou assim, o que você tá? Você não vai servir mais? Vai servir sim, aceita. Não, porque isso mostra que a tua esposa, primeiro que te ama incondicionalmente. Pô, são 16 anos, fico pra aguentar, 16 anos. Não, é fácil. Não, e passar pelo que ela passou do seu lado e tá do seu lado. Passou muita coisa. Como é que é o nome dela? Simone. A dona Simone. E outra coisa, ela percebe a importância que é o trabalho. Sim. Que um dia você passou, porque um dia você tava do outro lado da linha falando, eu tô precisando de ajuda, né? Hoje você pode ser padrinho, você pode ser ajudante, você pode ser o tesoureiro, mas você já precisou de ajuda. Já, sim. Aliás, precisa até hoje. Até hoje. Mas teve um dia que você tava mais perdido de que alguém te estendeu a mão. E é por isso que talvez a Simone, não conheço, mas um abraço pra você. Simone, obrigado pelo carinho e por ter permitido que o Benito viesse, porque liberar a Marília de sábado de manhã não é fácil, não, hein? É. Na realidade, o patrão liberou. O chefe liberou pra dar uma saída. O chefe liberou pra dar uma saída. Um abraço pro chefe também. Como é que é o nome do chefe? Kleber. Ô, Kleber, um abraço. Daqui a pouco ele volta, viu? Calma aí. E a importância que a Simone percebe na sua vida e certamente na vida das outras pessoas, né? Ô, Vidi, a família é primordial, cara. Se eu falo pra ela, às vezes eu falo pouco, né? Eu tenho que falar mais pra ela, agradecer mais. Se ela não tivesse insistido e pegado na minha orelha aí, cara, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Que a chance nossa aqui é... tem três caminhos. Instituição, cadeia ou morte. Então, o tanto que eu... se ela não fosse, corresse atrás e... Aquele domingo, 13 de março de 2016, ela ter dado ultimato lá, eu tinha... Oi, como é que marca? Ela tá falando do impeachment da Dilma. Você lembra da sua data? Eu ingressei dia 14 de março de 2016, na segunda-feira. Eu entrei em Narcóticos Anônimos. Você lembra da data exata? Exata, exata, exata não. Mas eu lembro dessa última vez que eu precisei de ajuda, sabe? É... vou falar um pouquinho da minha experiência. É... que nem eu já disse no começo, né? Eu tava fisicamente, psicologicamente, todo estourado. E eu pedi ajuda, né? Porque minha família já não queria mais eu ir em casa. Resumindo, eu não tinha nem pra onde eu ir mais, né? Sabe? Eu não tinha. E... Narcóticos Anônimos salvou a minha vida, sabe? Hoje eu tenho muita gratidão aos companheiros que eu encontrei lá dentro, né? Que me ajudaram, me deram o norte, sabe? Narcóticos Anônimos não é um lugar que tem assistente social, essas coisas. É de experiência pra experiência. Sim. É o que... quem viveu pra quem tá vivendo. Exatamente. E os membros mais velhos, temos membros de 30 anos, 25 anos. Ontem, na reunião, tinha membros de 24, 25. Tem membros de meses. Então, a gente sempre tá aprendendo com todos, né? É... tem todo tipo de profissional lá dentro. Às vezes, a turma acha que é só o... Aquela pessoa da periferia nunca. Tem médico, tem policial, tem advogado, tem engenheiro. Tem todo tipo. Tem empresário. Tem empresário que foi falido, que hoje tá bem de novo. Mas toda classe social. Rico, pobre. Não tem. A droga não escolhe quem vai. A adicção não escolhe quem. Chegou lá. Dá pra ter uma ideia de proporção homem-mulher? Bom, a quantidade de homem é muito maior. Lineira é agraciada com nove grupos. Ontem foi até uma... Teve uma... Mas tem mulher que participa. Tem, tem. Ontem, por exemplo, teve uma moça que trocou a ficha de 18 meses. Um ano e meio. A madrinha dela tem 20 e poucos anos. E 24 anos. E... A quantidade ainda é menor de mulheres. Sim. Mas... Vamos colocar 70, 30? 70 homens e 30 mulheres? Mas fazem eventos só pra mulheres. Sim. As mulheres levam mensagem nas penitenciárias femininas, nas clínicas que são femininas. Porque o trabalho que a gente faz é o seguinte. Clínica feminina, mulher. Penitenciária feminina, mulher. Masculina, homem. Porque lá atrás, querendo ou não, é ser humano. Já deu problema nos dois. Sim. Então, hoje é assim. Mas tem bastante... Aqui em Limeira tem bastante. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. E vou deixá-los bem à vontade pra responder ou não, tá? E se há ou não algum movimento nesse sentido. A gente tem percebido e tem falado, o Benito sabe, a gente tem falado muito aqui a respeito de viciados em situação de rua, né? Pessoas que ficam na rua perambulando, pedindo dinheiro, que não voltam pra casa porque às vezes a família não quer, como você disse, que a família não queria mais, se não tinha nem pra onde voltar e talvez essa seja a situação dessas pessoas. Há um movimento? É possível que haja um movimento dentro dos arco-órdicos do Alambres pra tentar acolher essas pessoas? Pra trabalhar em conjunto, talvez, com a prefeitura ou com alguma instituição que faça a recolha desses viciados? Ou não há essa possibilidade? A demanda, a procura tem que ser espontânea da pessoa. Como é que é isso? De repente, sei lá, montar um esquema dos narcóticos do Alambres fazerem abordagem junto com o pessoal do Ceproção. Ó, a gente tem aqui uma pessoa que pode te ajudar. E aí, meu, acho que salvando uma pessoa pra vocês, acho que é o ápice. Tem esse movimento? É possível que isso aconteça ou essa possibilidade não existe? Sim. Narcóticos do Alambres aqui em Limeira, como no mundo inteiro, né? É uma estrutura, né? De serviços, né? CSA significa Centro de Serviço da Área. Então, esse CSA daqui de Limeira, a gente tem uma estrutura chamada HI, que significa Hospitais e Instituições. E, que nem o companheiro disse, a gente vai em certos lugares aqui na cidade de Limeira, né? Centro Pop, sabe? Fazer painel, né? A gente vai falar lá que existe uma saída, sabe? Que existe uma esperança pra quem quiser parar. E há uma adesão nesse sentido, Benito Robson? Sim. Algumas pessoas, são poucas, mas algumas, né? Vão, vão, sabe? E acabam se recuperando? Sim. A maior gratidão quando eu servi ao HI, na estrutura de serviço que ia na clínica, porque... Por que que eu escolhi o HI na época? Porque eu tinha curiosidade, minha esposa queria internar e eu não fui internado, né? É gratificante quando chega uma pessoa na sala, Alvamed, e fala assim, ó, eu lembro de você, companheiro, que você levou uma mensagem lá na clínica, que você partilhou, ela tocou e eu tô aqui. A gente levava, tinha clínica que tinha 100, tinha clínica que tinha 40, tinha clínica que tinha 2, Centro Pop. Chegando um, cara, tá pago o serviço. A gratidão é muito grande. Então, hoje, eu vejo alguns que, na época que eu servi, como membro lá de HI, que estão recuperando, mas tem aqueles que também vêm e vão. Então, Narcóticos Anônimos, a gente, respondendo a pergunta que você fez do trabalho de a gente abordar, a gente só leva a mensagem ao público, né, ou a relações públicas, que é as pessoas que não são adictas, em escolas, empresas, se a prefeitura quiser, e o HI. Agora, abordar na rua, a gente não faz esse trabalho, mas a gente acolhe todos que saem da rua e vão lá. Então, nós temos muitos companheiros que viveram na Cracolândia, em São Paulo. A demanda tem que ser de lá pra cá, a procura não existe daqui pra lá, tem que ser de lá pra cá. Exatamente, porque como é uma estrutura de membros, então, a gente faz oração de serenidade pra aquele que não conhece vir. Então, se eles falam que vêm da rua, como já tem companheiro que morou na Cracolândia, em São Paulo, naquele lugar que eu já passei uma vez lá, trabalho, em frente, é muito complicado. E quando esses companheiros falam que saíram de lá, que vieram, e estão limpos, a gente sabe que dá certo. E precisa, é o que a gente fala, precisa da pessoa querer ter um pouquinho de boa vontade em sair dessa vida. Então, porque eu posso abordar, que nem eu já conversei com algumas pessoas, assim, que eu conheço, que acham que não tem problema, mas nós lá dentro sabemos que ele tem, ele não sabe, todo mundo no mundo vê. E ele não vê? Ele não vê. Foi assim comigo, foi assim com o Robson, foi assim com a maioria dos membros. Ô, vamos lá, conhece a reunião. E aí você fica esperando o companheiro, a pessoa não vai. Então, já aconteceu comigo várias vezes, com o Robson também, a gente convidar as pessoas a esperar, criar aquela expectativa e a pessoa não aparece. Alguma coisa que vocês queiram falar, que seja um dia importante, antes da gente encerrar, e eu já vou pedir para que vocês deixem, pelo menos no grupo de vocês, deixem aí os horários das reuniões, enfim, como é que a pessoa faz. E a demanda é espontânea, é chegar no horário e entrar, não tem ficha de inscrição, não tem nada, é chegar, entrar e... Na Arcoa dos Anosos não tem taxa, não tem nada, não cobra nada. Você é livre para entrar na reunião, isso é a hora que você quiser. Ninguém vai prender você lá por uma hora e meia, todas as reuniões nossas aqui na cidade duram uma hora e meia. Então, lá vai ter um cafezinho, uma bolachinha para passar a reunião. Então, todos que tiverem problema com droga ou acham que tem, procure Narcóticos Anônimos. É importante procurar ajuda, porque você, cara, pode salvar a sua vida. Vem salvando a minha, vem salvando a do Robson e de muitas outras pessoas. Não deixe, não espere para amanhã. A gente vive só por hoje, mas é só por hoje mesmo. Não adianta eu viver só por hoje e aí usar droga hoje. Não, tem uma bagagem, por exemplo, que teve como período de 20, 25 anos e ele descamba usar droga. Não, é só por hoje mesmo. O tempo limpo, a gente vai vivendo limpo. Mas o importante é hoje. Hoje, se eu resolvi não usar droga, é um dia vitorioso. Não tem taxa, é de graça, temos reuniões todo dia. Depois eu passo a lista de grupo para você, eu passei uma vez para o Ivan, se puder publicar. Todos os dias aqui nas cidades. Quarta-feira tem reunião de manhã, às 10 da manhã. No sábado tem reunião às 4 da tarde. São dois grupos que tem a reunião diária. E no domingo, 9 horas da manhã, 9 e meia, né? 9 e meia lá no Abelho Pedro. Mas eu encaminho para você, Gomide. A gente vai publicar com certeza. Tem oportunidade e faça que nem eu e o Robson e muitos aí, ó. Vai, procure, ajuda. E não tira por base a primeira reunião. Porque a primeira reunião, a gente chega lá e não entende nada. Mas depois, quando eu não vou voltando, a gente entende e começa a se manter limpo e viver limpo. E depois isso aí se torna tão gratificante que a gente passa para os outros. Porque é tão grande o amor que a gente recebe. Quando eu conheci Narcóticos Anônios, eu nunca imaginei que eu ia ser bem recebido da forma que eu fui. E sou bem tratado até hoje. E nunca imaginei falar de um Deus que eu sempre acreditei. E não que foi colocado para mim. Sempre fui criado com, ó, Deus castiga, Deus castiga. E não é. Deus é amoroso. Ele te dá o livre-arbítrio. Você faz o que quer. Ele não vai interferir na sua vida. Quando a minha vontade casa com a dele, a minha vida se torna melhor. Então hoje eu aprendi que tem que ser no tempo dele e do jeito que ele quer. Então eu sempre faço minhas orações que a minha vontade seja igual a dele. Porque todas as vezes que eu fiz a minha vontade, deu errado. 90% deu errado. Não era a vontade dele, mas era a minha. Então eu tinha que quebrar a cara. Então ele falou, quebra a cara. E volta. E aí não é ele que me pune, sou eu que me pune. Quando eu faço as coisas erradas, aí, ô, Deus. Não, não é Deus. Deus mostrou para mim dois caminhos. E eu que escolhi o errado. Eu não vou. Não, você vai aprender. É assim a vida. Para a gente acertar, a gente erra. Para fazer um engenheiro, às vezes ele erra. Para construir um prédio, ele erra algum para acertar. O médico é o único que não pode errar, mas erra ainda. Então na vida é isso. Gente, obrigado, Robson. Obrigado. Obrigado pela participação, por estar aqui, por abrir, por ser tão claro nas coisas. Eu acho que é a questão do corte o passo. É o corte na pele, é mostrar que existe o problema, mas acima de tudo que há solução. E que vocês fazem parte dessa solução. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E muita força para vocês, porque eu sei que essa batalha, eu imagino como é que essa batalha deve ser hercúlea para vocês todos os dias. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar aqui com vocês aqui, né? Falar com vocês e deixar, né? Que a pessoa que acha que tem problema com droga, que ela tente, né? Que ela ligue no número 132, é gratuito, pode ser de telefone fixo, pode ser de celular. E procure uma reunião próximo da sua casa, sabe? Tem informação no site de Narcóticos Anônimos. É um lugar que salva vidas, comidas, sabe? Eu imagino. E a gente faz esse serviço aí abnegado. A gente não é profissional, a gente não ganha nada por isso. A única, exclusivamente, é a gratidão de vir aqui e falar que há esperanças de a pessoa encontrar uma nova maneira de viver. Cair, todo mundo cai. Errar, todo mundo erra. Mas há solução sem julgamento, sem nenhum tipo de capa, sem nenhum tipo de punição. Há solução. E os narcóticos Anônimos fazem parte dessa punição. Muito obrigado mais uma vez aqui, vou registrar o presente que eu recebi. Como é que eu chamo esse livro? Esse é o texto básico dos narcóticos Anônimos. Texto básico dos narcóticos Anônimos, eu vou ler, tá? Conhecimento é sempre importante, até para eu que trabalho com isso, né? Eu preciso ter esse conhecimento, eu vou ler. Muito obrigado pelo presente mais uma vez. Obrigado a você, Robson e Benito. Fica o convite para você, meu amigo, o dia que você quiser, em uma reunião. Não, a gente vai sim. O meu grupo de escolha hoje é o que fica no Romero, são as reuniões sexta-feira, às oito horas da noite. Sexta às oito? Às oito, lá na Casa de Apoio ao Romero, cederam o espaço para a gente, a gente abriu esse grupo ali. Eu queria só fazer um agradecimento, que eu agradeço pouco, agradecer a minha família que está assistindo, a minha esposa. Meu filho e meu pai. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje. O apoio que vocês me deram, quando eu descobri lá, e me dão até hoje, é fundamental para me manter, minha caminhada. Espero não decepcionar mais vocês, né? Quando se trata de agradecer, principalmente a família, eu me emociono, né? Eles estavam do meu lado e viveram a minha fase ruim. E hoje também estão vivendo a minha fase melhor. Como é que é o nome? De Simone? De Simone, meu filho Lucas, que está ali. Eu tenho meu filho Dylan, que mora em Valinhos. E o meu pai é o seu Antônio, que está com 83 anos aí. Firme e forte. Firme e forte, está melhor que eu. Educadora!